oi Zequinha, que Zequinha o que? Não me chama de Zequinha mais. Oi como é que é? Meu nome é Zeca, Zeca, entendeu o que é que eu desenhe? Eu sei que seu nome é Zeca. Então não vem diminuindo eu não, hein? Onde já se viu Zequinha? Tá nervoso por quê? Não tô nervoso. Irritado. Agora você tá começando a me deixar nervoso. Tá bom, o que você tem? Nada, não tenho nada. Como assim nada? Tem certeza que tá tudo bem? Você tá me irritando? Não, 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 desculpa, desculpa. É, não tô mais aqui quem falou. Sei, quem não te conhece, que te compre. O quê? O que você disse? Uma frase que a minha avó dizia. Quem não te... Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá não. Você e sua avó falaram algo de mim que eu não entendi e agora você não quer me falar. Eu nem falei com a minha avó hoje. Falou sim que eu ouvi. Ouviu o quê? Tá maluco? Não me chama de maluco. Tô nervoso por quê? Não tô nervoso. Irritado. Agora você tá começando a me deixar nervoso. Eu? Não, sua avó. E não fala mais comigo. Nem você, nem sua avó. Não acredito que isso tá acontecendo comigo. Ah! E não adianta dizer pra sua avó ligar lá em casa pra consertar a acertação que eu não vou atender. Jesus. Tchau, tchau, tchau.